O que você tá vendo esse vídeo é porque você gosta de Battlegrounds, certo? Então se você gosta de Battlegrounds, você devia estar agora na twitch.tv barro patife, o link tá aí no topo da descrição. Clica aí que eu tô ao vivo jogando Battlegrounds. Dá pra você assistir essa partida também e depois ir lá. Ou você pausa, vai pra lá, assiste jogando lá e depois você volta aqui. Porque essa partida ficou top, tá com funk, tá com Patriota, tá com Drizzy, ficou maneira. Mas eu quero ver você na live também. Então chega na live e manda lá no chat, piroca, que eu vou saber que você veio daqui, tá bom? Link no topo da descrição, vejo vocês lá. Não dá, você ali ó, embaixo do Patriota. É, o Patriota é rato, ele deve ter ido, né? Eu vou pegar o Dacia. Vai querer pegar o Dacia? Eu vou pegar o Dacia, pra gente já garantir um carrinho ali, tá legal? WTF, mano? Por que tem tanta gente vindo pra cá? Hã? Ixi, tá caindo uma galera no stand de tiro aí, hein? Tem um squad na esquerda e um na live. Meu Deus, tem um stand de tiro aqui, mano. Ô louco. Ô louco. Eu nunca tinha visto stand de tiro. Que da hora. Vamos pegar o Patriota. Falei, mano, falei pra pegar o Dacia. Eu acho que ficou mais leve mesmo o jogo, cara. Não quero dizer nada. Não quero dizer nada assim, ó. Sem querer ser... Oi? Eita porra! Que porra é essa? Dá porrada! Não, não, Funk, não, não. Vai embora, vai embora. Eu nem sei o que tá acontecendo, mas tu deve estar... Soca ele, soca ele, Funk. Eu não soquei muito. Ele entrou no carro. Traz ele pra cá, traz ele pra cá. Traz ele pra cá, que a gente mata. Traz ele pra cá, que a gente mata. Eu vou tentar pegar o Marmar aqui. Se não cair na queda, vai cair... Vai levar a... Ih, 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 Ih. Ah, caiu. Ele saiu? Pula, pulou? Tu vai atrope... Vai! Ah, bateu o carro. Ah, meu Deus. Ele vai pegar o Marmar e vai se matar, mano. Sai daqui, velho. Sai daqui, sai daqui. Vai da merda, vai da merda. Começa assim, mano. Apolhe um Amaro. Obrigado pelo sub. Que desuja bem-vindo aí. Tenegoei com vocês, cara. Tenegoei com vocês. Cara, esse cara não morreu não sei como, mano. Oh, oh, oh. Eu tinha... Tava perfeito na minha tela. Eu ia acertar um socão na cabeça dele, mas deu lag, mano. Caralho. É, pessoal. Acho que tá confirmado. O jogo ficou mais leve mesmo. Eu acho. O que você fez, do Fain? Tirei as opções de inicialização lá, os códigos. Copa de fina. Oi, querido. Tá armado já? Tô de 12. Perigoso? Perigoso não. Tô de 12. Dá tudo no mundo armado. 12 sofrível. Pô, mas essa 12zinha é boa, cara. Salve, Luiz. Pede um salve pro fã que pode vir pro Patry pra mim. Salve aí, The Best Eduardo. Salve aí, mano. Salve aí, mano. Muito obrigado pelos lutões. Muito obrigado pelos lutões. Opa. Pelos lutos. Lutes. Patry, eu tenho uma bundinha pra dar pra você aqui, mano. Pô, nego. É por isso que eu gosto de orar pra você. Tenho uma bundinha pra te dar. Cara, eu tô... Como é que... Incrível como esse cara não morreu. O do atropelamento? Tá embasbacado, Patry? O do não atropelamento. Opa, achei que eu não capi entrei aqui. Eu deixei o cara preso pra você socar. Tava feito ali a parada e o cara conseguiu trancar, mano. É, então. Eu quase soquei ele, mano. Pô, tu não acercou o soco. É, não. Deu algum lag, alguma coisinha. Ele conseguiu entrar a tempo, esse maldito. A gente tá o quê? Na merda? É. Não, de servidor. S.A. S.A. Opa. Nossa, eu achei que isso era um colete, mano. Esqueci que não tem itens fora da casa. Itens. Só em lugares bem específicos que eu tô ligado. Nas ruínas e tal. Como é que é, Dries? Nas ruínas? Nas ruínas. Não, não, não. Não é S.A.? Não é S.A., pô. É que tem duas ruínas, né? Cara, eu tenho quase certeza que caiu alguém na cidade com vocês aqui, cara. É, então, ele virou, Patriota, no ar. Eles foram, eles foram no stand. Ah, show, show. Vem pro tio. Vem pro pai. Obrigado, pessoal. Vem pro pai. Bem-vindo. 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 Esses caras são muito memes, viu? São muito games. São muito games. Tu viu o que acontece lá quando alguém manda um superchat, Patif? Não vi não, não vi não. Rola um? Rola um? Rola um mercante falando. O que você vai? É de ser baian, né? Que time, né? É assim que pergunta, né? Que time é teu, seu burro? Que time é teu, Patif? Pô, qualquer um que estiver ganhando. Então, ganha aí, querida. Ganha aí. Vamos aí, pessoal. Vamos ganhar. Uhul! Vamos, funk! Vamos ganhar! Mas é o Felipe pelo loot, querido. Quero saber quem é que vai achar uma carpa pro Patriota. Pelo loot ou pelo iLoot? Ah, Patriota. Ah, Patriota. Ah, Patriota. O que você está vendendo agora? Tinha algo que pode me interessar, estranho. Só uma casinha, mãe. Qual foi? Mãe? Mãe? Ou mãe, é? Mãe? Ou mãe, player, não. Só uma casinha. Tem um coletivo de aqui onde eu estou. Coletivo de aqui, viu? Um coletivo de aqui? O que você precisa disso? Pingue azul. Vamos para arruinar um elefante? Quem é que vai ser o... Quem é que vai ser o Mula? Pra levar o Gas Can? Esse é o tal do Mula. Tá na parada, tá fora essa cidade aqui, hein. É uma cidade desgraçada, mãe. Só a miséria, velho. Foi só tu falar que surgiu um 4x aqui. Agora sim. Então é meu. Eu achei outro Scar, cara. Alguém foi na church? Não. Se você é louco, madaf***, vai na church. Vai na church. Ih, rapaz. Não pula. Não pulou, não quer pular. Tá de roleplay. Vai tratar uma gordão. Tão top. Pior que eu sou mesmo, cara. Ó, tem uma 2x sobrando, uma laser sobrando, cinturão de bala de car. Cinturão de inseguridade. Bundinha. Punho dianteiro. Bundinha. Hum. Que delícia. Pior dianteiro inclinado. Ah, fechou pertinho pra nós. Ah. Uhum. Eu quero uma K. Tem tudo isso que eu falei, mas não tem uma K. Patriox. Ah, não. É, pessoal. O jogo ficou bem mais leve. Acho que deu certo. O que você fez? O que você fez? Tá vendo esse panelado no Patriota aí, tá? Hoje, anjo. Geoss. Oh, louco. Panelado no Patriota? Tá fazendo live também? Jamais faria isso. Não, eu não tô fazendo a ouvir. Eu li na tua. Ah, pode crer. O cara é multi-olho, mamu. Multi-high. Ah, multi-high. Paz, eu tô olhando o chat do Drizzi. Ó, apareceu agora o Patif. Também ou não? Olha, abre a live aí, o Patif. Abre a live que dá tempo de tu ver, mano. Tô... Ah! Não, relaxa, que tem um tempinho ainda. Abre. Deixa eu ver. Tô vendo a live. Tô vendo esse panelado no Patriota aí, tá? Hoje, anjo. Geoss. Oh, louco. Panelado no Patriota? Só a vez deles, vai ganhar a torção só porque eu tô vendo a live, Igor Vieira. Bom mesmo, mano. Eu já tô falando inspirado. Eu li na tua. Eu quase ganhei uma com o Patriota, se não fosse ele, que ele ia no loot. Multi-high. Multi-high. Ah. Paz, eu tô olhando o chat do Drizzi. Pode, hein? Apareceu agora o Patif. Também ou não? Puta, muito bom. Olha, abre a live aí. Muito bom. Stranger. 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 Oh, a gente tem carrinho? Tem... Não, não lembro. Olha, tem um bug lá, qualquer coisa. Leva dois. Ah, achei um... Achei um Jeep. Não veio, não? Ah, não veio sim. Vocês dois vieram de carro. A gente quase atropelou os caras lá. Eu só não lembro onde eu parei. Não, mas achei um Jeep. Pô, aquele bunker no S. Tem nada a ver com aquele lá que tu dá... É uma saída pra aquele lugar que tu tiver passado, Patriota? Aquele lá, ele só tem aquela entrada, só. Tem um outro também. Vamos embora pra algum canto aí. Bora. Acho que eu tô bem, mano. É, eu tô bem. Só faltou uma segunda arma melhorzinha. O Drizzy tá tirando a camisa na live, tá parado ali. Se pode morrer. É, eu tô... Hoje eu ia fazer pra você que eu tô abusado, mano. Eu tô perseguindo aí, mano. Sai daqui, velho. Vem de uma adiante nessa porra. Sai. Senhor Apolion. Senhor Apolion, aí aí, funk, te acompanho desde a primeira vez. Você é foda. Muito obrigado, mano. Valeu. E o Eliel Gomes. Aí, funk, manda salve pra Lilian. Salve pra Lilian. Tendo visto que você tá contando a live, muito obrigado. Desculpa, patriota. Não me matem aí enquanto eu estiver lendo super shots. Foi mal, foi mal, funk. Ô, patriota, você é muito rápido. Pô, eu ia pegar aquele impolete doido, porque lá não achei. Ah, tu quer vir nesse carro aqui? Melhor, peraí. Vamos aí, funk. Opa! Que isso? Você é louco, você é louco. Que susto, mano. Eu fiquei assim, ó. Aqui eu trabalho pros borracheiros, filho. Ficou dando o service pad. Opa! Caralho, que susto. Aquilo é um drop lá na frente, ou é impressão minha? Lá na frente é onde? Não, tô vendo. É uma pedra. Tá com uma porra vermelha ali na... É, é... Ah, não, não. É uma caixinha, no primeiro caso. Não, não, não. É caixinha, acho que mesmo. É caixa de açougue. É caixa de cerveja. Vamos, vamos, dá tempo. Tá fora, mas dá tempo. Ô, louco. Olha esses drifters. Que delícia. Se alguém achava um coletinho 2 aí, mano. Pô, eu deixei um coletinho 2 lá atrás. É, então. Eu tava procurando, deixa eu falar, mas não achei não, mano. Eu marquei, eu deixei um pingo azul. É, eu vi no teu pinto azul, mas não fui lá no teu... Ah, vacilão tu. É, eu deixei o pinto azul. Ó, tem capa 2 aqui, capa 2. Ah, precisa, eu preciso, eu preciso. Troca o pinto azul. Eu vou marcar aqui, ó. Marquei lá pra você vermelho. Caramba, a gente tá passando uma fome fodida, hein. Mochila 2 aqui também. Eu tô com fome mesmo na vida real, mano. Porra, acabei de bater um prataço de food. Eu hoje fui comer o lanche novo do Burger King. Maneiro, né, não? Porra, você comeu de costela? Aham. Ah, vambora. Mas você viu que eles não fazem isso de costela pra bater de frente com o doutback, mas tipo... Oh, alguém... Ai, porra, eu mesmo, porra. Eu ia perguntar se alguém tava precisando de uma arma extra. Eu, porra. Só vai, só vai. A gente pode ir naquela pila assim, gente. Foda que tá fugindo de mim, mano. Foda que foi embora, foda. Eu tô indo embora, mano. Ih, fodeu, na direita, na direita, na direita. Vai, 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 vai. É pro negativo o viado ali. Porra. Não dá, eu tô. É pro negativo, é pro choque. Esquerda tá no choque, esquerda tá no choque. Ah! Ah, não deu, mano. Não deu. Foi muita surpresa, cara. Tem três malucos. Tá, se for de novo, tá? Calma, calma. Escode aqui, atrás da árvore que eu tô. Tem três caras ali, eu tô vendo eles. Dois meados lá, patriota. Dois estão subindo, estão meados. Deitei um. Subiram, subiram, patriota. Cuidado, tô na esquerda em cima, hein, Jota. Tá, pode deixar. Esse sinto funk. Nossa, essa árvore, essa árvore puta me salvou demais. Nossa, essa árvore salvou o dia, velho. Por isso que eu amo a natureza. Eu fui correndo, eu devia ter entrado no carro, caralho. Tá, eles têm um cara caído ali embaixo. Tem, tem um caído que eu deitei, mas os outros estão em pé. Os outros estão em pé, mas eles vão ver. Cadê o carro? Rodrigo, ruxa neles de carro, mano. Não, não, não. Calma, calma, calma. Não, ruxa não, mano. Eles subiram, tem lá na árvore, lá. Eles podem estar abrindo na gente na esquerda. É, eles estão na árvore, na twist. Não, no SW ali, mano. Já subiram o maior região. Vamos subindo também, patriota. Vamos ver no campo sem muitos carros. Mas é que a gente... É, então. Mas se a gente abrir aqui, eu só não quero... Eu derrubei um dos caras. Ele já comprou assim que provavelmente foi ressuscitado. Opa, derrubou um. Beleza. Eram quantos? Três ou quatro? Eu só vi três. Eu vi três também. Não vi um quarto, não. Ó, matei um. Boa sorte. Vamos lá mais para os caras ressuscitá-lo. Oh, me ajuda aqui, mano. Ah, não. Tem um minuto e meio ainda. Tá de boa. Driz, cuidado. Tem alguém aí, Driz? Tá vendo alguém? Não, nada. Nas árvores, pelo menos, não. É que tem um negativo bem na minha frente aqui. Tem um negativo bem na nossa frente. Tem muita grama também. Se eles deitaram, eles vão bugar o jogo. Que susto, porra! Onde é que esses puto estão, mano? Ó, o que eu deitei morreu. Morreu? Show, falta um então. O D3Driver tem um loot. Um, dois. Ó, tô vendo um dos mortos ali. Tô vendo um ali, eu acho, deitado. Ah, não. Um dos mortos. É um dos mortos. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa no morto aí que eu matei. Ah, eu vou lutear os dois aqui. Eu vou ver o cara que tava de minhoquinha, eu vou lutear aqui. Será que ele não foi pro posto, mano? É, eu vi um subindo no morro, mano. Então, vamos pegar o carro, vamos sair daqui? Vamos. Lutei os caras que a gente matou aí. Vamos embora. Qual que tu matou aqui, ó, Funk? Pega o cara aí. Já pegou. Eu peguei já o loot. Pô, para esses caras terem desaparecido, velho. Caraca, que parada frustrante, mano. Vamos pegar o carro e vamos sair. Eram dois ainda, né? Faltou dois. Não é. Tem M16 e UMP aqui com o capacete 2, se alguém tá com o capacete fodido. Vamos entrar no carro, todo mundo junto, tá? Eu vou descer com o carro aqui. Pera aí, eu desço aqui o melhor. Mas o pior é que a gente... Esses caras continuaram subindo o morro para o sul, velho. Tô descendo aí com o carro aí. A gente tem que vazar a não. A não? A não. A não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu só não quero levar a chica. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá com o vazamento a não aí. A não, a não. Caralho, eu deixei uma cara para trás, o pessoal falou. Tá zado. Sério? Puta, eu deixei a cara para trás. Já era, já era, já era. Não dá mais nada. Nossa, foi o mau pessoal, não vi, mano. Vê se não foi bait também, né, mano? Porque esse... É, acho que esse bait é o funk. Não, não, geral falou, mano, geral falou, geral falou. É, quando é todo mundo de uma vez só, aí é que é... É, não, não, foi o mau pessoal. O meu chat é foda. Um fala, 40 fala logo depois. Aí, quando eu vejo, elas viram. Ele tava onde, cara? Acho que eu vou voltar lá para buscar. Não dá não, patroto. Tá lá, tá lá, não. Foi bem na beira linha. Foi bem na beira linha. Vocês tiveram o rosto do banheiro? Cala a boca, Pedro. Eita! Eita bom! Mira! É, na última deu ruim aqui. Tá tudo fechado. É, mas tem um carro parado ali na rua. Ó, não, tá loteado não. Tem magic hit, tem uns caralho. Pode entrar de boa. Aliás, alguém precisa de cura, velho? Eu preciso de magic hit, tô com um só. Tem um magic hit e dois boost. Eu tenho três. Peraí, isso aqui não vai aqui, não. Tô contigo, hein, punk. Tem uma Forex. Se achar colete, me avisa que eu tô mal. Porra, tinha lá... Ah, não, ficou colete pra mim. Eu tava assim. Tinha capacete. Para essa casa, eu vou na próxima. Opa, tem colete dois aqui, hein, funk. Não, eu vou nessa. Eu vou aí daqui a pouco, então. Eu tava dando bobeira ele ali. A gente tá na beroleta do choque, viu? Cara, eu não acredito que eu deixei uma cara pra trás. Como é que eu não vi, mano? Sério? É porque você não tava procurando por isso. É, não, é quando você entra num corpo. Se você não tá procurando um negócio em específico, você não acha, não, meu irmão. É quando bate o autismo. Ou o pessoal tá em conspiração e todo mundo combinou. É, às vezes acontece isso também. Já pensou? Tem um Reddit escondido aí, um WhatsApp, um grupo no WhatsApp. Nada, é um falar. Um fala, todo mundo começa a falar, tá ligado? É, é sempre assim, mano. Um cara fala, oh, deixa o negócio pra trás. Todos começam a falar. Unforgettable. Já que tava no colete, Drizzy? Lá na última casa da esquerda. No andar de cima. Alright. Puta. O choque já pegou ela. Porra, cara, eu tinha visto um quadro. É, pegou. Não, acho que ainda dá pra pegar, sim. Alguém quer uma 2XZ? Eu não, eu tenho 2XZ, laser holográfico. Ah, cara. Da esquerda, Drizzy? Azul ou outra? Ah, da esquerda. Não, é da esquerda. Puta, é a justa que tá no choque. Mas vai lá, porra. Vale a pena, né? Vale. Pro colete vale. Alguém achou a bunda da M4 aí? Eu achei, mano. Eu. Ah, deixa que eu dou a bundinha. Erre eu. Drizzy contra O. Para com essa bunda aí. Caralho, que susto, seu demônio. Mas para, você vai ficar com a bunda. Cadê, cadê a bundinha? Não vou dar, não vou dar. É, no segundo andar. Na esquerda. Caralho, eu tenho uma bundinha aí, caralho. Não, não vou dar a bundinha não também agora. Eu tô, vou fazer difícil. Pede com carinho, pede com carinho. Ah, Patice, vai dar a bundinha pra ele, Patice? Eu dei escondido, eu dei escondido. Para, para, eu dei escondido. Ué, drop caiu. Não, não tá tão perto. Eu vou dar a bundinha pra qualquer um agora também. Vem cá, Patice. Oi? Vamos para, dude, vamos para. Eu quero, hein. Vamos aí. Kit médico na casa. Porra, não tinha que... Alô, cara, dois drops, não é, cara? Vou dar um penkiller antes. Bora. Ó, tem um drop lá no 120, hein. São dois lá. Vamos aí, então. Ó, alguém tem testamento sniper aí, sobrando? Eu tenho só o... Tenho não, tu pegou o meu sniper? Eu tô diante de KS. Não dá pra dropar a munição. Eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que. Eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que. Não é um bom, mas é... Aqui, aqui o jogo ficou pesadinho. O... É, aqui, é, isso aqui. Deixa eu desculpar aqui. É, é, a Juliana. Vem lá. Tu pina 4x aí pra passar. Dries, eu? Oi? Eu tô usando a SkS 4x. Tu quer 8x? Pode ser. Bom, vocês querem ir pro drop ou eu quero ficar aqui em cima? Eu metia pro drop, foda-se. Será? Mano, na pior das hipóteses, a gente vai morrer. Ó, tem cara lá, tem cara lá. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo. No drop? Vou pegar ele de longe. Tem, tem cara, tem cara. Tem cara, tá indo. Tá indo na direção do drop. Caralho, são 3 drops. 3, 0 drop? Meu Deus. 4? What? Tem mais um na direita ali, ó. Tem um, dois, três. E tem uns cara atrás de nós, inclusive. Mano, passa daí. Tem cara pra todo lado, velho. Mano, tá... Caralho, é um campo minado de airdrop, viado? É um emergency airdrop, mano. Ó, os cara vindo, os cara vindo, os cara vindo. Passa aí, passa aí daí, mano. Na moral. Vem pra essa casinha aqui, vai. Não, é um cara só, velho. É um cara só, velho. Pode cair o desse, filho da puta. Pode ir. Vai fazer só um, só vai fazer o drop aí, mano. Pô, tomei dano, acho que na queda do carro, velho. Como suposto. Meteu o carro aqui em cima. Pega aí. Pega aí, os quatro. Cara, eu vou olhar aquele drop do nosso lado, cara. Também queria ir lá, mano. Tem não, tem ninguém aqui. Foda, tem nego no nosso sul. É, tem um carro atrás da montanha lá, né? O carro que a gente enxerga sozinho, ele pode muito querer fuder a gente. O tiro foi esse? Eu tô, eu tô. Não, na verdade eu dei soco, né? Dei soco na janela pra abrir ela. Pô, o drop sumiu, cara. Sumiu? Ah, é, perdeu a fumacinha, perdeu a fumacinha só. Tem um Jeep ali, ô, patroeta. Pega ele, vai lá. Eu vou pegar o Dacia, mas não... Boa, boa. Mais rápido, vai. Tu furou a opinião desse Jeep aqui, ô, Adrian? Não, foi do Dacia que tá lá numa casa lá na frente. Achei uma bundinha da M4, quem queria mesmo? Hum, eu quero. Você me dá uma de dar boa tua bundinha. Tem um Dacia, zero na garagem no sul, viu? É, esse mesmo que tá sem pneu. Opa. Tomei um tiro de cara da direita. Foi do W. Foi o Drowns e tá indo aí, ô, patroeta. Acho que é em cima do morro. Tá de olho em mim agora. Cara, o cara te acertou em cheio, hein, mano? Nossa, ele me acertou pela janelinha quadradinha ali, eu acho, mano. Tá reto lá? Eu não sei, só o barulho. Ah, não, cara. A WM. Eu dei dois tiros na cabeça. O puto pegou o bagulho. Ele tá te vendo, patroeta? Ele tá te vendo? Não, não, não tem ângulo pra mim, mas... Qual direção ele dá? Se tu não vier de cá, eu vou tomar. Onde ele tá, onde ele tá, patroeta? Que direção? Estou nessa casa aqui da frente. Ah, eu vi, eu vi. Tá na janela ali, ó. A parte da esquerda. O Drizzy tem ângulo de lá. Drizzy, dá um suppression aí, patroeta. Segura aí, eu tô indo. Tá passando pela janela. Traz o Dacia, funk. Tá? Traz o Dacia, traz o Dacia pra pegar o Patriota. Peraí, peraí. Acho que é melhor vocês ficarem, cara. É, mano. Eu tô tentando chegar, Patriota, mas eu deixei o carro, mano. Mas correndo vai ser foda, cara. É. É, mano. Tá foda esse cara aí. Tem ângulo pra eles não drizem. Não, eles não estão na janela. Alguém consegue pegar o carro na garagem? Vira ou não? Tem que ser mais uma janela, mano. Eles estão desmocando. Você desmocou, Patif? Fui, eu fui. Fui, eu fui. Vai jogar no Patriota. Tô indo, Patriota. Deixa quieto, cara. Eu acho que eu morro antes de tu chegar, Patif. Eu tô muito perto, mano. Eu vou morrer, cara. Não tem como, não. Vai acabar. Não vem não, Patif. Não vem não, não vem não. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Não dá, não. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, cara. É, não vai dar. Volta aí. Ah, que ódio. Me lutei, é. Vamos pegar o carro, Drizzy? Pegar o Patif? O que ele ia ganhar? Puta, velho. Se eu estivesse vindo um pouquinho mais rápido, demorei muito pra tentar. O Patif consegue voltar, eu acho, cara. Eu consigo, consegui. Vou voltar de boa. Esse cara tão... Pior que esse cara tão safe, mano. Olha o carro na tua esquerda ali, Patif. Tá vendo? Não. Você tinha o 8x? Você falou? Eu tinha a 4x do Drizzy. Ah, não. O 4x eu tenho. Ele sabe que tu tá aí? Provavelmente. E aí, o Drizzy? Tá fazendo o que aí? Eu tô mirando neles. Eles tão correndo na janela, cara. Eu vou pra aí também. Ó, tem um cara deitado lá, ó. Nossa, tem um cara deitado depois da casa vermelha. Olha a puta que pariu, mano. Acertei. Boa. Mataram ele, ó. Nossa, tá bem pesado o jogo aqui, mano. Caralho, 40 frames. Oi? É a Jnaya, cara. E apareceu na janela, Drizzy. Mataram, mataram alguém lá. Dentro da casa? Não, que eu tava atirando. Ah, não. Foi fora, o cara tava deitado. Tá, tá. Tá vendo a janela? Aham. Na casa bege, né? É, apareceu na janelinha do meio, assim, na lado de direita. Tá, se apareceu de novo. Tá chegando um carro. Tá chegando um carro em vocês aí, viu? Acertei um HS mesmo. Acertou algo? É, foi eu ou você acertou. É. Batim, ele foi pro... Ele foi pro norte. Não, batim. Foi pro norte. Drizzy tá sem capacete, Drizzy. É, tomei realmente no... No capa 3. Tem capacete aí embaixo, pô. Capa 1, né? Tem, tem um capa 1 ali embaixo. Caralho, deu realmente... Ele apareceu no jornal de novo. Mano, ele tá com uma AWM. Não tá rolando, não. Não vale a pena, não. Pera aí, smoke. Mano, agora se vocês fizerem, só sacanagem, a gente podia dar finaliza esses caras, velho. Smocar toda a casa ao redor e comer eles no close quarters. Querem? Acho que não vale a pena, não. Alguém tem munição 556? É, vamos segurar. Se vocês jogarem pelo norte de vocês aí, ó. No cantinho ali. Vocês vão ficar bem. Alguém tem munição 556? Eu tô, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tô com um 3080. Valeu. Vocês tão bem pra caralho, mano. Vamos vazar da gente. E aí, quer linha de carro ou quer linha a pé? Bora de carro. Vamos, tem carro atrás aqui, ó. Pelo menos pra frente. Vamos lá pra ti. Pega bem comeda esse cara, é safe. Cuidado é que o jeep foi por aí, hein, aquele que passou por aqui. Era um cara só. É, ele já tomou, já. Aquelas pedras tão safe. Olha, tem cara ali, tem cara ali, ó. Pera, pera, vou pegar o cover da pedra e a gente desce, peraí. Eles vão virar, é um cara só, eu acho. Tá atrás dessa pedra aí. Não tenho visão, mano. Tem um na esquerda de vocês, na esquerda. Ali. Boa, tem um atinete agora. Árvore à direita, árvore à direita. Caraca. Matei, matei os dois. Deitou, deitou do lado do jeep. Ah não, caiu, caiu, foi. Caiu, ó, então. Só que tá rolando o tiro, não vamos lutear esses caras não. Vamos embora, a gente já tem loot mesmo, foda-se. Bora. Eu não sei se eles estavam atirando em alguém. É, eles estavam atirando em alguém, estavam trocando com alguém. Drizzy, não, Drizzy, não, Drizzy. Tinha um cara com vida deles de car. O W de vocês é um pouquinho pro N. Tem dois carros lá, talvez tenha... Vamos embora, vem, Funk, vem, Funk. Quer que te pegue, Drizzy? Não vai andando. Bora, 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 bora. Vamos andando, não pega carro, não, que você não vai te matar, não vai andar. É verdade, verdade. Vocês mataram o cara que tava vendo esse bug aqui na nossa frente? Sim, os dois caras do bug morreram. Matei os dois, matei o time inteiro. Ó o Gasman. Ó, vai ter nego naquelas casas ali, tá? Ó, tem um cara lá no topo do NW. No topo do morro no NW. É ele que tá aqui, tá ficando tiro. É, foi tiro de cara isso aí. Puta, eu tô exposto, que merda. Acertei um bom parado, time. Tá atirando em vocês. Matei, matei. Boa, Drizzy. Aqui de cima do NW? Já matei, já matei, já matei. Era esse? Cuidado, cuidado do WSW ali. Tem aquele banheiro, aquelas casinhas. Ah, que caralho esse gás. Tá bem, tá bem, o gás tá bem. Puta, fechou na puta aqui, Corio. Cara, pega um carro e gira, vai lá pra cima pro NW, cara. Vamos pro time, vamos. Fã, pega esse Jeep atrás de você aí, ó, esse bug. Vamos pro Tifinha. Fica parado dentro do carro não, cara. Ó, alguém que voa. Foi o Funk. Subiu o morro aqui? É, pega a beirodinha do morro, pega a beirodinha do morro, assim. Isso, a bundinha boa. Esse W aí de vocês aí, cuidado aí em cima, cuidado aí em cima. Se tiver negotindo vocês aí, já era. Tá bom, tá bom, por aqui, tá bom, por aqui. Verifica se não tem nego em cima. No W, aí no Norte não tem. Aí, ó, tem um carro parado. Tem um carro na moita, na moita. Deitei um. Nocaute, olha a direita. No carro, galera, perto do carro. Dei um. Pra, o Patif tá aí, o Patif tá avançando. Na moita, desceu. Foi direto, foi direto. Agora falta a galera da casa. A galera da casa, que vai ruxar da casa lá. Eu vou, vou lutear esse cara aqui. Caralho, eu só vi as perninhas, você viu, Patroto? Tá na minha câmera, né? Pega, pega as árvores aqui, mano. Pega as árvores, pega as árvores, avancei. Vocês podem ficar nesse negativo na frente de vocês, esse negativão. É, os caras, os caras só podem vir na casa, sim. É, pega o negativão, Dries. Vai pro negativão. Eu acho que é melhor eu ficar mais de longe aqui, mano. Esquece o loot, mano. Só falta um time, velho. Eu tô rodando, eu tô rodando bucha aqui, velho. Olha, eles tão avançando. Mano, vem, o gás tá avançando, velho. Eu tô sozinho aqui na frente, porra. Calma, querido. Calma, a gente tá na beira do gás. Você tá fazendo aí? Eu tô olhando os caras vêm da casa, pegando as suas gás. Era pra não dar espaço pra eles, tá ligado? É, porra. Eles só podem vir da casa, se não, a gente tá no campão aberto pra eles. Fica no negativo, usa negativo. Ah, tá aqui trocando. Tão na direita. Tão trocando já. Tão trocando. Já aproveita, aproveita que deu dois nokers. Já aproveita, vamos lá. Dois nokers, só tem dois de pé. Só tem dois de pé. Aqui a gente podia ficar no negativo, ó, na direita. Já pega aí, ó. Fechou pra gente, fechou pra gente. Caiu, caiu. E o último de pé aí. Matou aí. Não deu nem tempo. Pou! Ótimo, caralho. Que linda, velho. Que linda, galera. Matei um. Uf. Muito bom.